Pessoal, vamos fazer o seguinte agora, ontem Bolsonaro fez esse discurso em cadeia de rádio e TV que deixou muita gente indignada, apavorada com o que foi dito ali, inclusive líderes, é presidente do Senado, da Câmara, saíram em resposta ao que foi aquele pronunciamento, se desencontra, enfim. Quem vai fazer uma análise para a gente do ponto de vista linguístico e da narrativa é a Letícia Salorenzo, jornalista, linguista, que participa sempre aqui com a gente e ela traz uma análise sobre o que foi esse discurso de Bolsonaro em cadeia de rádio e TV na noite de ontem. Vamos ver juntos. Boa tarde, Thalita, boa tarde, pessoal do Bom Pra Todos, boa tarde, quarenteners. Agora somos todos quarenteners, não tem nada de faria limers ou Santa Cecilias, é todo mundo quarentener. Ontem eu assisti ao pronunciamento do nanosujeito que ocupa a gigante cadeira da presidência da república e foi muito difícil eu preparar o que eu vou falar para vocês agora, justamente porque o Bolsonaro, mais uma vez, ele faz o que ele sempre faz, ele mexe no sensorial das pessoas, ele mexe no emocional das pessoas. Aquele vídeo, ou você concorda cegamente com ele, ou você odeia profundamente, não só ele, como tudo que ele representa e tudo que ele está significando com aquele vídeo. Não existe meio termo, não existe raciocínio em cima do que ele fala, mas a gente tenta. Então, hoje, com a cabeça mais fria, eu percebi um discurso, obviamente, populista, ele traça alguns inimigos, os inimigos da nação são o pânico, a histeria, os meios de comunicação e autoridades municipais e estaduais que estão apostando no pânico e na histeria. Deu para perceber uma combinação, uma confluência em três discursos. Tem o discurso do Bolsonaro, o discurso do Trump, poucas horas antes, ontem à tarde, e o editorial de ontem do Wall Street Journal. O editorial do Wall Street é intitulado Workers of the World Need Employers, ou Trabalhadores do Mundo Precisam de Empregadores. Eles criticam as ações de alguns políticos democratas que incentivam a ajudar os trabalhadores e as famílias, e não negócios e corporações. A alegação desse editorial é que separar trabalhadores de empregadores resulta em desemprego. E conclui que há que se ajudar empresas, pois assim os trabalhadores terão empregos. Eu não vou entrar nas questões que têm a ver com isso, mas eu vou destacar paralelos entre discurso do Trump e discurso do Bolsonaro. O Trump, quanto mais tempo demorar, mais difícil será para a economia. Bolsonaro, nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos. Trump, o pacote contra coronavírus é sobre colocar nossos trabalhadores e empresas de volta ao trabalho. E Bolsonaro, nossa vida tem que continuar e os empregos devem ser mantidos. Então, o que nós estamos vendo é uma articulação de discurso, tá? E nessa hora, o tio Carlos Marx, aquele moço da Alemanha, que era mais conhecido como Karl Marx, né? Ele faria uma festa danada em cima disso, mas eu vou me calar por agora. Eu vou apenas, como analista do discurso, traçar o paralelo entre discurso de importantes atores políticos. É isso. Fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos e tenham uma boa tarde.